Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou nesta manhã em Salvador da cerimônia de incorporação do navio Doca Multipropósito à frota da Marinha Brasileira. A repórter Paola de Hort acompanhou a visita da presidenta e tem os detalhes. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Salvador às 10h50 da manhã e às 11h05 veio até o navio Doca Multipropósito Bahia, acompanhada do ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jax Wagner, do ministro da Defesa, Aldo Rebelo e do ministro de Estado da Secretaria Especial de Portos, Hélder Barbalho. Antes da cerimônia de apresentação do navio, a presidenta conheceu as instalações do navio Bahia, sobretudo o complexo hospitalar, que conta com 500 metros quadrados, 49 leitos, que podem atender até 100 pacientes por dia e realizar 30 cirurgias a cada 5 dias. Além desse complexo hospitalar, que pode ser utilizado durante ações humanitárias, o navio também pode ser usado para a defesa da pátria, sobretudo na plataforma continental brasileira, onde é explorado o pré-sal. Durante o discurso da cerimônia de abertura, a presidenta destacou a importância do navio para a estratégia de defesa nacional das Forças Armadas. Este navio é um excelente exemplo dessa estratégia. Com ele, reforçamos nosso poder naval em atividades típicas de defesa e também em ações de caráter humanitário e de auxílio a desastres. A versatilidade desse navio é compatível com a diversidade das tarefas que a Marinha do Brasil executa. A lista é longa e inclui a proteção de nossas águas jurisdicionais, a Amazônia Azul e as malhas hidroviárias. O Brasil de hoje é um país com fronteiras nacionais consolidadas e que convive em harmonia, cooperação e paz com os nossos vizinhos. Não podemos, no entanto, nos descuidar da defesa de nossa soberania, motivo pelo qual é necessário investir sempre e mais na capacitação de nossas Forças Armadas. O nome Bahia foi dado em homenagem ao Estado onde os portugueses primeiro chegaram no Brasil. De Salvador, Bahia, Paola de Hort. O governo lançou agora há pouco aqui em Brasília o programa Brasil Mais Produtivo. A ideia é aumentar a produtividade de pequenas e médias indústrias. O repórter Paulo Lassalve acompanhou a cerimônia e tem mais informações. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O programa Brasil Mais Produtivo se origina a partir de um projeto piloto que foi desenvolvido no ano passado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e a Confederação Nacional da Indústria, CNI. Nesse projeto foram visitadas 18 indústrias no país, empresas de pequeno e médio porte, e a partir dessas visitas de consultores do SENAI, foi feito um diagnóstico para aumentar a produtividade e reduzir custos dessas empresas. O aumento de produtividade ficou em 40% e a redução de custos em mais de 30%. A aposta do Brasil Mais Produtivo também é essa. Até o fim do ano que vem, 3 mil empresas de médio e pequeno porte vão participar do programa e a meta é aumentar a produtividade nessas empresas em mais de 20%. Ao todo, vão ser investidos 50 milhões de reais, sendo que 50% de recursos do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e a outra metade de recursos do SENAI e da Confederação Nacional da Indústria. Cada empresa vai receber 18 mil reais, sendo que 15 mil reais vão ser subsidiados e os outros 3 mil reais vão ser financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A metodologia é a mesma. 400 consultores do SENAI vão visitar essas empresas, fazer um diagnóstico do processo produtivo e ver como esse processo produtivo pode ser melhorado, pode reduzir custos e também pode ficar mais rápido. Uma das ideias, por exemplo, é ver como que é a produção dos produtos, o tempo de produção e de distribuição e também a margem de erro na confecção de artigos e mercadorias. O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Antônio Monteiro Neto, defendeu aqui no lançamento do Brasil Mais Produtivo que as pequenas e médias empresas no país têm um espaço para aumentar a produtividade e reduzir custos e que esse projeto também vai servir para inserir essas pequenas e médias empresas no comércio exterior no fim desse processo. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo, muito obrigado pelas informações sobre o Brasil Mais Produtivo, trazendo aí as palavras do ministro Armando Monteiro Neto do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, disse nesta terça-feira na Universidade de Georgetown, em Washington, que a abertura de um processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff, segundo ele, não tem qualquer fundamento e que seu mandato constitucional deve ser respeitado. Segundo Almagro, não existe qualquer acusação, qualquer mancha em termos de corrupção sobre a presidenta Dilma Rousseff. Então, não haveria por que avançar com um processo de destituição. Para o secretário-geral da OEA, se houvesse a mínima acusação sobre a honestidade da presidenta, ele iria apoiar um afastamento. Ele afirmou que há um mandato constitucional dado pelo povo à presidenta que deve ser respeitado. O Ministério da Saúde já começou a enviar para os estados a vacina contra a influenza, o vírus da gripe. Até 15 de abril, os estados recebem 25 milhões e 600 mil doses, o que corresponde a 48% do total a ser enviado para a campanha deste ano. Somente no estado de São Paulo serão entregues 5 milhões e 700 mil doses. A vacinação contra a gripe H1N1 acontece em todo o país do dia 30 de abril a 20 de maio. A vacina já está sendo enviada a todos os estados. Quase 450 pessoas já contraíram o vírus em todo o país só neste ano. 370 casos só no estado de São Paulo. Por causa do grande número de casos, a campanha foi antecipada nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Nesta primeira etapa, até o dia 8, vão ser imunizados quase 532 mil e 500 profissionais de saúde de hospitais públicos e privados. A partir do dia 11, a vacinação vai ser ampliada para outros grupos prioritários, como crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas. De São Paulo, o Leonardo Meire. Esse webvídeo do Leonardo já está disponível em nossas redes sociais. Já está no ar também o portal do programa Minha Casa Minha Vida. Nele, as famílias que desejam adquirir a casa própria podem simular em qual faixa de renda se encaixam e o valor do subsídio a que tem direito. Ao final dessa simulação, se o futuro beneficiário já possuir um imóvel em vista, poderá já emitir uma carta com validade de 60 dias, contendo o valor limite desse subsídio disponível. A partir daí, basta ir a uma agência ou correspondente do Banco do Brasil ou da Caixa, para iniciar o procedimento de contratação do financiamento habitacional. Desde 2009, o Minha Casa Minha Vida já entregou mais de 2,5 milhões de moradias em todo o país. Anote o endereço minhacasaminhavida.gov.br. Quatro municípios vão receber recursos para execução de obras de recuperação de danos causados pelas chuvas. As informações com o repórter Ney Pereira. Foram liberados recursos para dois municípios de Santa Catarina, um de Minas Gerais e um do Espírito Santo. São 2.292.000 reais para Morro dos Pilares, em Minas Gerais, 1.941.000 reais para Alto Rio Novo, no Espírito Santo, 488.000 reais para Seara, em Santa Catarina, e 401.000 reais para Saudades, também em Santa Catarina. Os recursos foram liberados pelo Ministério da Integração Nacional e devem ser usados na recuperação de danos causados pelas chuvas. De Brasília, Ney Pereira. Pela primeira vez, o uso do telefone celular para acessar a internet nos lares brasileiros ultrapassou a utilização do microcomputador, segundo a pesquisa do IBGE divulgada hoje, com dados de 2014. Naquele ano, mais da metade dos 67 milhões de domicílios passaram a ter acesso à internet. Em 2013, esse percentual era de 48%. Ainda segundo o levantamento, apenas cinco estados brasileiros em 2013 tinham tablet e celular como única forma de acesso à web. No ano seguinte, a conexão exclusiva pelas tecnologias móveis se inverteu. Só não era a maioria em cinco estados. Segundo o IBGE, o barateamento das tecnologias explica por que a população passou a priorizar celulares e tablets também dentro de casa. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do governo federal em nossas redes sociais também. Twitter.com barra TV NBR e Facebook.com barra TV NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Música E aí